Olá amigos, se acompanha o Fuzz Sports pelo blog, pelo Facebook, pelo YouTube, cobertura in loco do UFC em Jaraguá do Sul. E na primeira luta da noite, o brasileiro Lucas Mineiro venceu com um belo nocaute o americano Jeremy Larson. Em relação à luta em si, achei uma luta boa. Soco, a gente está acostumado a tomar, a gente é orido do Mai Tai. Só me impressionou um pouco, porque eu achei que ele ia tentar me colocar mais para baixo, então ele tentou mais soco e chute. Mas tranquilo, a gente toma soco todo dia, a gente treina duro, graças a Deus saiu com a vitória. Com certeza, eu não senti tanta mão, eu abaixei, mas eu voltava muito rápido, já voltava consciente. Então, essa foi a diferença, eu tomei o soco, mas quando eu levantava, parecia que não tinha acontecido nada, estava com 100% na luta.